Boa tarde, boa tarde, Valbas. Eu estou substituindo a Quequeta. Acho que foi uma troca muito justa para o programa. Não, e eu te olhando e eu jurar que era a Quequeta? É, parece. Se olhar com o olho fechado, fica idêntico. A mesma coisa que estava aí na Quequeta. Você não está substituindo a Quequeta. Você agora é o nosso convidado para todas as quintas-feiras estar com a gente aqui dando os destaques do Portal Dia. Beleza? Sempre que precisar. Não tem essa exceção na quinta-feira, não. Pois, pronto. Se precisando, pode me chamar. Olha aí, Géssica. Pronto. Fique à vontade, meu irmão. Valbas, vamos falar hoje sobre um assunto bom para o bolso de todo mundo. O bolso dos consumidores, dos trabalhadores, principalmente, que é o 13º salário. O 13º salário precisa ser pago, pelo menos inicialmente pago, a partir desta sexta-feira. Ou seja, amanhã, quem tiver seu trabalho com carteira assinada vai ter um dinheiro no bolso. Ele pode ser apenas uma parcela. A lei trabalhista dá essa opção para as empresas. As empresas podem escolher pagar uma parcela até esse primeiro prazo, que o prazo oficialmente é até o dia 30 de novembro. Porém, como o dia 30 de novembro, este ano, cai no final de semana, então, o prazo precisa ser até o último dia do mês, que acaba indo, então, nesta sexta-feira, dia 29. As empresas têm esse dever de pagar, pelo menos, a primeira parcela do 13º salário para os seus trabalhadores, os seus colaboradores. Lembrando que a segunda parcela, ela precisa ser paga até o dia 25, melhor dizendo, até o dia 20 de dezembro. Ou seja, a empresa, escolhendo pagar apenas uma parcela até este dia 29 de novembro, ela precisa, obrigatoriamente, pagar a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. No entanto, também tem muitas empresas que escolhem pagar a primeira parcela logo de uma vez. Aliás, a primeira parcela não, né? Fazer o pagamento integral logo de uma vez nesta primeira data, que é até o último dia útil de novembro. Ou seja, amanhã, com certeza, tem gente aí com dinheiro no bolso. Ô, coisa boa! É bom, é bom demais. E também um assunto importante aqui para a gente tratar é que o 13º salário aqui no Piauí, ele deve injetar na economia, que é muito importante, quase 3 bilhões de reais. Porque, obviamente, quem tiver aí com o seu dinheirinho no bolso vai gastar, vai gastar no comércio, vai gastar no lazer. Enfim, final de ano, todo mundo tem algo para gastar, alguns serviços também são necessários. e devido a isso, pelo menos quase 3 bilhões de reais devem ser injetados na economia piauíense, que, claro, é muito importante tanto para aquele que está gastando, para aquele trabalhador, aquele consumidor, como também para as empresas que necessitam desse dinheiro, cara, que sobrevive. Então, a boa notícia aí é que até amanhã, até esta sexta-feira, pelo menos a primeira parcela do 13º salário estará na conta. Ô, glória, rapaz! Eita, coisa boa, menino! Mais algum destaque, meu amigo Vitor? Sim, a gente vai agora para o nosso segundo destaque, e o nosso segundo destaque, ele tem a ver, deixa eu até atualizar aqui, porque pode ter tido alguma novidade, ainda não. Porque hoje a gente tem um evento importante aqui em Terezinha, que é o lançamento da Lei Rouanet Nordeste, a Lei Rouanet que foi tão criticada, tão falada, durante o primeiro e único mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque faziam críticas muito grandes a esse lado cultural da Lei Rouanet, mas ela agora está sendo reestabelecida aqui no Brasil para muitos outros departamentos, não apenas o departamento artístico, o departamento cultural vai ganhar bastante aí com essa nova roupagem da Lei Rouanet. E nesta quinta-feira vai haver esse evento de abertura da Lei Rouanet, esse evento de lançamento que acontecerá aqui em Terezinha com a presença de ministros. Tem a ministra Margareth Menezes, o ministro Elton Dias, enfim, são vários os ministros, o ministro Pimentel também, que estarão aqui em Terezinha para este evento de lançamento da Lei Rouanet Nordeste, que promete investimentos importantes, investimentos milionários para a cultura no Nordeste especificadamente, tanto aqui para Terezinha como também para as cidades do interior do estado, enfim, projetos que estarão presentes nessa nova Lei Rouanet, que estará sendo lançada nesta quinta-feira. Eu estava olhando aqui se teve alguma novidade, porque como o evento acontece hoje, então as nossas equipes de reportagem já estão na rua para trazer as novidades que estarão lançadas nesse evento, mas até o momento não, até o momento a gente está aguardando essas novidades aí, em breve a gente vai trazer aqui, pode ser no Dia News, ou então durante a nossa programação, sobre este evento de lançamento da Lei Rouanet Nordeste. Então o Portal Dia também vai estar. Exatamente, lembrando que o nosso Portal Dia estará 100% para este evento e também para as demais notícias, então é só você acessar o nosso portal dia.com para ficar atento a estas e muitas outras notícias. Hoje a gente teve duas operações policiais, enfim, o Portal Dia, melhor dizendo, não deixa de trazer essas notícias para o consumidor, para o leitor.